E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado! E hoje o nosso entrevistado é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Gutiérrez Barão, repórter da TVA, e vou conversar um pouco com o deputado Mauro sobre as ações do mandato parlamentar dele e também na presidência do parlamento. Vamos conversar, deputado? Vamos lá! Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Imagina, alegria toda minha. Falando sobre as suas ações como deputado no seu mandato parlamentar, nós temos aí a proposição de inúmeros projetos de lei ao longo desse tempo que o senhor já é deputado, mas um dos mais recentes, ele torna obrigatório o uso de máscaras de proteção facial nas escolas da rede pública. É uma ação importante, deputado, principalmente para garantir a segurança das pessoas que frequentam a sermente escolar e das crianças. Além da fiscalização, nós parlamentares temos um papel importante, que é saber justamente aquilo que acontece na vida do cidadão que mora aqui em nosso estado de Santa Catarina. Então, muitas foram as proposições de nossa iniciativa ao longo desse período que eu estou como deputado estadual. Mas esta é uma proposição que ela vem da observação de algo que de fato está acontecendo na vida do catarinense. Me lembro ainda do tempo que era criança, tempo de escola, quando um colega nosso lá na escola estava com sintomas de gripe ou estava gripado, todos os coleguinhas da sala em questão de semana estavam com gripe. Agora, nesse momento da pandemia, o uso da máscara, a higienização das mãos, tem demonstrado a todos nós que diminuiu consideravelmente os casos de gripe em Santa Catarina. Qual é o objetivo desta norma? Nós temos por objetivo que as nossas escolas estaduais tenham, à disposição do professor em sala de aula, uma caixa de máscara, para que, no primeiro sintoma que o professor perceber do aluno que ele está com princípios gripais, ou na comunicação deste aluno de que ele está com princípios de resfriado, o professor estenda a ele uma máscara e troque essa máscara no intervalo. E assim nós vamos estar protegendo todos os alunos que estão lá dentro da sala de aula. Então, essa ação tão simples, barata, ela vai ter uma eficácia muito grande na vida de todos os alunos que ali estão. Porque o aluno com gripe vai levar para casa, vai levar para o pai, vai levar para a mãe, vai levar para os seus avós, seus irmãos. Então, é uma ação tão simples que eu vejo que vai ter aí um efeito muito importante na saúde dos catarinenses. Até porque a máscara, pelo que a gente tem visto, ela veio para ficar, né, deputado? O japonês já usa a máscara há muitos e muitos anos, né, justamente como forma de proteger a sua saúde e proteger o próximo. Então, esta ação que a gente tem por objetivo fazer com que seja uma regra geral nos educandários estaduais aqui em Santa Catarina, com certeza ela vai ao encontro da necessidade de nós colocarmos a máscara no nosso dia a dia, no hábito nosso da vida, pensando sempre de que nós, além de nos protegermos, nós estamos protegendo aquele que se aproxima, aquele que está próximo a nós. Além dos projetos de lei apresentados, o deputado também é responsável aí por emendas ao orçamento do Estado, que destinaram mais de 12 milhões de reais do orçamento. E aí a gente tem para diversas áreas, né, tem saúde, educação, infraestrutura e agricultura. Poderia explicar para a gente como esses recursos estão sendo aplicados? Olha, eu sou um deputado que trabalha muito base, né, o meu lema de trabalho é trabalho e presença. Então, essas emendas impositivas, elas se transformaram numa grande ferramenta de auxiliar os nossos municípios a desenvolver projetos e ações que são seus compromissos, mas que, acima de tudo, são projetos importantes para o desenvolvimento do município. Então, essas emendas, todas as que encaminhei junto ao projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, elas vêm representando a vontade das nossas lideranças lá dos nossos municípios. Então, são recursos destinados na saúde, compra de equipamentos, veículos para deslocamento de pacientes, obras de infraestrutura, na educação. Todas as áreas acabaram tendo um bom encaminhamento através das nossas emendas. Então, esta ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar, que representa verdadeiramente o anseio de todo o Estado de Santa Catarina, porque ninguém melhor que o deputado é para apresentar junto ao governo aquilo que as regiões necessitam, representar junto ao governo aquilo que os municípios necessitam, porque nós estamos lá, presente na vida do catarinense e em todos os cantos do Estado de Santa Catarina. Então, a emenda impositiva é esta grande ferramenta que está levando oportunidades aos nossos municípios. Presidente, gostaria de agora falar sobre a sua atuação à frente da presidência da Assembleia Legislativa. A gente está vivendo uma pandemia, essa tem sido a preocupação aqui principal no Parlamento. Inclusive, assim que o senhor assumiu a presidência, a Assembleia doou mais de 20 milhões de reais ao Poder Executivo para ajudar nas ações de enfrentamento à pandemia. Esses recursos aí têm ajudado o Executivo a evitar um colapso no sistema de saúde, Deutado? Olha, estar presidente é um misto de felicidade e responsabilidade. Felicidade por estar ocupando esse espaço que, com certeza, todos os deputados e deputadas gostariam de estar ocupando. E felicidade pelo reconhecimento e pelo carinho que todos os colegas parlamentares tiveram com a eleição no dia 1º de fevereiro deste ano, nos colocando como presidente. E a responsabilidade, é claro, de fazer uma boa gestão aqui na Casa, de oportunizar aos nossos deputados para que eles consigam ter uma comunicação mais humana com o cidadão. E esse cidadão entenda realmente qual é o papel do deputado estadual, qual é o papel da deputada estadual frente a Santa Catarina e frente aos catarinenses. Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter ao longo deste período, como disse, entre um trabalho de boa gestão, mas também um trabalho de oportunidades. Mostrar ao catarinense o quanto esta Casa pode contribuir na qualidade de vida do catarinense, na melhoria das oportunidades para todos que vivem aqui em nosso estado e para fazer com que o nosso estado seja cada vez mais grande, mais desenvolvido, mais acolhedor. Então, esse é o grande desafio que nós temos ao longo deste período. A SEBRE tem economizado recursos e tem ajudado o Executivo nessas tarefas, né, Litor? Com certeza. Um grande exemplo disso é justamente agora, quando nós tivemos o colapso das UTIs em Santa Catarina. Na gestão passada, já eu era vice-presidente, junto com o presidente Júlio e toda a mesa diretora, nós doamos ao governo do estado 167 milhões de reais no ano passado. E este ano, esta sensibilidade da mesa diretora, dos colegas deputados e deputadas, tão logo tomamos conhecimento do colapso por falta de leitos de UTI e atendimento ao Covid, nós de pronto já fizemos uma doação ao governo do estado de 20 milhões de reais para ajudar neste momento. não só com recurso, mas também com ideias, com a participação de todos os deputados, aprovando projetos que permitiram que o governo pudesse ter agilidade nos investimentos, para levar a este catarinense segurança, para no momento de adoecer, ter a oportunidade do tratamento. É claro que gostaríamos de estar além daquilo que nós estamos hoje, mas a gente faz o que pode e o parlamento está dando o máximo de si para que o catarinense possa ter orgulho dos trabalhos de todos os deputados aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza. Presidente, outra ação de destaque sua à frente à presidência da Assembleia foi a criação do Observatório da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina. É um órgão aí que foi criado, que estava desde 2015 esperando a implantação e que finalmente saiu do papel. Olha, uma das primeiras audiências que eu tive como presidente foi receber a bancada feminina aqui da casa. E a bancada naquela ocasião nos colocou de que o projeto estava pronto. Os atores, todos envolvidos no projeto, estavam esperançosos para que o projeto saísse do papel e se tornasse realidade. Então, logo recebendo estas informações, eu reuni toda a equipe da presidência e colocamos como grande meta a implantação do observatório. Aí fizemos todos os trabalhos internos necessários. A própria bancada feminina, muito bem articulada, conversou com todos que estão participando do projeto. Cada um fez a sua parte de forma mais rápida possível. E hoje nós estamos aqui já em fase de implementação desta grande ferramenta que vai permitir com que nós tenhamos aqui no Parlamento catarinense e nos demais órgãos de governo, todos os dados necessários para fazermos políticas pontuais que vão ao encontro da qualidade de vida da mulher, mas acima de tudo, da segurança da mulher catarinense. Esse é o grande desafio e hoje a Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz história por ser a primeira no Brasil a implantar um projeto desta natureza em parceria, é claro, com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado, universidades, vários atores. Todos participando, dedicados e dando o máximo de si para que o projeto consiga alcançar o seu objetivo que é termos informações precisas e corretas. Presidente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente sua participação aqui hoje, arrumar um tempo ali na agenda da presidência para nos atender. Faço com muito orgulho, com muita alegria, porque esta conversa, ela acaba permitindo que o catarinense compreenda e entenda aquilo que realmente esta casa está prestando de serviços em favor de nosso Estado e de você que vive aqui no nosso território. Perfeito, obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto